Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a participação agora da Rádio Bandeirantes de São Paulo com Ana Neri. Alô Ana, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia também ao Ministro Moreira Franco. Olha, Ministro, a nossa pergunta é a seguinte, quais são os pontos principais dessa política de desenvolvimento integral na primeira infância? Quando e de que forma ela deve ser implementada no país? Olha, o ponto principal é você unir todas as políticas de tal maneira que a mãe tenha uma única porta de entrada. Hoje, a mãe fica, inclusive, um pouco confusa, porque são muitas as alternativas. E as mães não têm qualificação técnica para saber exatamente o que a sua criança está precisando naquele momento. Nós temos que unir todos, todos esses programas, ter uma única porta de entrada. Nós temos que ter um protocolo em que defina os procedimentos essenciais, fundamentais, que todas as crianças devem ter. Evidente que, em alguns municípios, as crianças poderão ter coisas melhores, pessoas com mais dinheiro podem oferecer a seus filhos acesso a programas, a estímulos melhores, de qualidade melhor. Mas o básico tem que ser garantido a todas as crianças. Porque o que ocorre no Brasil hoje é que, como você não tem esse tipo de compromisso, você, já nessa faixa etária, você começa a constituir diferenças que, aos quatro anos, a criança já está com o seu limite definido. Elas já desenvolveram a base da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade motora, da sua capacidade de sociabilidade. E elas já estão, mais ou menos, fadadas aí até um determinado ponto. As crianças que têm recursos, filhos de pai com recursos que cuidaram delas, elas têm um mundo com muito mais oportunidades do que as que não tiveram. Então, o que nós queremos dar é igualdade de oportunidades às nossas crianças. Então, são 11 milhões de brasileiros que poderão vir a ter um ambiente completamente diferente do ambiente que se tem hoje. E isso faz com que nós tenhamos a obrigação de ter definido um sistema de acompanhamento para dar uma assistência, dar um atendimento à criança, dar um atendimento à mãe, dar um atendimento à família. A presença do agente público no acompanhamento na casa da mãe, assistindo, orientando a mãe, para que nós possamos efetivamente garantir a todos o mesmo acesso a esses impulsos, a esse apoio de qualificação e formação pessoal. Tchau! 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 Obrigado.